Vem que eu faço o que você quiser Eu tava te querendo bem pra poder te fazer mulher Quando cê chega eu fico sem teu beijo com sabor de mel E agora que tá tudo bem, eu posso te levar pro céu Eu posso te levar Será que cê me entende, viu? Que a saudade tá batendo a mil Quando a campanha toca, me sufoca Eu vou suando frio Eu abro a porta e você me abraça O seu sorriso me deixa sem graça Me reparou na bagunça da sala E o teu perfume tomou minha casa Me deixa te beijar Nem que seja só por essa noite Te acordar com o cheiro das flores pra você ficar Vem que eu faço o que você quiser Eu tava te querendo bem pra poder te fazer mulher Quando cê chega eu fico sem teu beijo com sabor de mel E agora que tá tudo bem E eu posso te levar pro céu E eu posso te levar A gente finge que nada aconteceu Toma um gole do seu vinho favorito Deixa minha voz entrar de leve em seus ouvidos E me desculpe por tudo que te causei A briga de manhã no telefone Quero apagar de tudo essas flores O beijo que eu fugi agora eu quero Quando digo Que te amo amor sincero Vem, eu faço o que você quiser Eu tava te querendo bem Pra poder te fazer mulher Quando cê chega eu fico sem Teu beijo com sabor de mel E agora que tá tudo bem Eu posso te levar pro céu Eu posso te levar pro céu Vem, eu faço o que você quiser Eu tava te querendo bem Eu tava te querendo bem Eu tava te querendo bem Pra poder te fazer mulher Quando cê chega eu fico sem Teu beijo com sabor de mel E agora que tá tudo bem Eu posso te levar pro céu E eu posso te levar Vem, eu faço o que você quiser Eu tava te querendo bem Pra poder te fazer mulher Quando cê chega eu fico sem Teu beijo com sabor de mel E agora que tá tudo bem Eu posso te levar pro céu E eu posso te levar